Quem acredita sempre alcança Esse Brasil que canta e é feliz É feliz Também um povo de uma raça Que não tem meio de fumaça E não se entrega É um pouquinho de prazer Esse Brasil que canta e é feliz 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 É Também um povo de uma raça Que não tem meio de fumaça E não se entrega Olha junto com as cadeiras que ela sabe Olha junto com as cadeiras que ela sabe Mas olha só o primeiro dia que ela sabe Boa 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 Aí sim Aí sim Eles concluíram a etapa Vão receber esse certificado E para prestar uma singela homenagem Cantando a música Depois de Marisa Monte Eu convoco aqui Os meus alunos na ordem Marisa Não é chamada de escolar na terra Almeida Almeida E Camila Para me acompanhar ao violão Meu picoio Marcos Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Que sonhar com os anos De fazer tantos flãos É o fundo pra nós Depois De tantos desligados Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Eu quis ser feliz também Depois Te parar a madrugada Esperando por nada Te arrastar no chão Em vão Tu virar-te minhas costas Não me deu as respostas Eu preciso escutar Quero que você seja o melhor E de ser melhor Não nem nós dois Já tivemos momentos Mas com o nosso tempo Não podemos pegar Como foi bom Nós fizemos histórias Pra ficar na memória E nos acompanhar E nos acompanhar Quero que você Viva sem mim Eu vou conseguir Quero que você seja feliz E de ser feliz E de ser feliz também Eu vou conseguir É amanhã Mais uma vez Mais uma vez Eu sei É amanhã 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 E vê se a gente sabe, e espera que o sol já rei E me digam que não vale a pena acreditar no sonho que se deu Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcançar Camila Santos, acompanhada pelos demais Vai cantar a música do Lulo Santos Pega os modernos Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo isso por cima do futuro De hipótesear E insistir nos rodear Eu vejo a vida melhor do futuro É pela de toda satisfação Que se tem direito O firmamento Ao chão Eu quero que Eu vejo a vida melhor do futuro 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 Eu vejo isso com cima do mundo E hipocrisia, e insisto em luz correal Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo a vida melhor do futuro E se entende em tudo No fim do momento, ó, o chão Eu quero ter um adulto ao meu ar E se valha pra qualquer pessoa E realizar a força de minha companhia Eu vejo como uma pessoa que era De gente feia, vai cantar e se usar Com a vida em navio Cada vez eu ensino que não Hoje o tempo mudou Disponho minhas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tribo e morte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Oh, yeah! Aplausos 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 Obrigado. Faz uma música pra minha amiga no canal de rua. Faz uma música pra mim. Um aroma de arroz pode haver espinhos. É bom depois de homens e ser sozinho. Na sua vida em casa descansar. Por um sentido da vida encontrar. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixão. Se quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. 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 Eu vou querer que você morreu Como diz a nave, a cor e a sua As ruas estadas, desertos, luares Cada vez que eu vou desligar Só me leva pra onde está você O vento que sobe, meu rosto seca Só você pra onde me leva a mim Como a estrela pra lembrar essa sua O que sobe, onde vou, o vento O vento, o vento, o vento O vento, o vento e o vento e o vento O vento de silêncio só me envolve a mim O mundo gira sempre ao seu sentido Vem a cor do seu sentido azul O batalho hinda sempre em seus olhos de luz Na madrugada uma balada Sou um só cignificou do vor Só percebe pra lembrar o seu Qualquer dançã que eu faça tem a sua cara Fica só pra amar Tem festa de louca no sal Tudo que soou Onde voou O beirão Perto de cima é sem solenção Oh yeah Perto de cima é sem solenção 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 Glória para o céu Cantas de estrelas, dizendo da imensidão Dovidante em nós A força desse amor se invadiu E então, venho para a certeza de amar o Senhor Meu amor Meu amor Meu amor Diz quanto eu preciso Diz quanto eu preciso Passo tudo o que preciso for Diz quanto eu preciso Diz quanto eu preciso Faço tudo o que preciso for Passo tudo o que preciso for Por um mundo, por um mundo, por um mundo Por um mundo, por um mundo, por um mundo E isso quando eu tô muito bem Eu vou encontrar, vou olhar E essa peor eu tenho que crescer Só tem o nome do tesouro, a manhã bate Diz quanto Deus me deu sorrir Diz quanto Deus me deu Faço tudo que eu preciso Faço tudo que eu preciso Eu vou do tudo que eu sou por você E sou do tudo que eu vou encontrar E vou olhar, e vou usar o meu nome ao meu desejo Só tem o nome do tesouro, a manhã bate Só tem o nome do tesouro, a manhã bate E vou me picturesque E vou me colocar Em cima do tesouro, a manhã bate Por essa negra eu façoeso um homem mais em escrita Meu Deus é o mundo ela sempre me passa feliz Negra, eu vou produzir escuras na parede, a parede two escessos Por essa negra eu façoeso um homem mais em escrita Meu Deus é o mundo ela sempre me passa feliz Ela pintou a lenteira, arrumou tudo em mim Ela tá com a mão, ela acelera, ela acelera Vixe mãe, ó lequinha, tudo é tão bom Oi mãe, minha mãe, minha lequinha, tudo é tão bom Vixe mãe, ó lequinha, tudo é tão bom Oi mãe, minha mãe, minha, minha, olha aqui Tudo é tempo e tempo é tudo Joinha, coleguinha, tudo é tão bom Oi, mãe, minha coleguinha, tudo é tão bom Oi, mãe, minha coleguinha, tudo é bem Joinha, coleguinha, tudo é bem Não fui sozinha mole Sensáil Joinha, coleguinha, minha mãe Joinha, coleguinha, minha pelequinha Tchau, tchau Tchau